Bora pra análise sem spoilers do filme Juntos Enrolados. Esse é um filme novo da Cacau Protássio e do Rafael Portugal, que vai lançar agora dia 13 nos cinemas. A gente queria agradecer demais a Imagem Filmes pelo convite, assim a gente pôde assistir esse filme antes do lançamento pra fazer esse vídeo aqui pra vocês. E esse filme aqui conta a história ali de um casal, que é a Diana e o Júlio, e eles estão ali guardando grana ali pra fazer o casamento deles, e quando vai chegando a data do casamento, começa a dar tudo errado. E eu confesso que eu gosto muito do Rafael Portugal, eu acho o tipo de humor dele muito bom, e a gente vê ele muito em pregue aqui nesse filme, acho que assim, tanto na maneira de transmitir o roteiro, quanto no timing ali das piadas. Claro que tem várias piadas que funcionam muito e a gente ri bastante, tem outras que já não funcionam tanto, mas ele é um filme bem divertido. Esse é um filme bem previsível, ele tem um roteiro assim que não é muito inovador, mas sabe aquele filme gostoso de assistir que a gente sai do cinema, com aquela sensação de ter assistido algo leve, gostoso, assim, por isso que a gente recomenda bastante essa comédia agora pra janeiro. O roteiro todo, o filme, ele foca bastante ali na relação do casal, então desde a maneira muito engraçada e pouco comum ali que eles se conheceram, e também toda a construção dessa relação ao longo dos anos, até chegar a data do casamento. E aí nesse meio tempo a gente consegue perceber ali, que mesmo eles sendo muito diferentes ali na personalidade, eles conseguem se dar muito bem e fecham muito bem como um casal. E o casal ali é bem desenvolvido, eles são protagonistas, né, os outros personagens em volta, eles ajudam a contar a história, mas eles são bem pouco desenvolvidos, assim, são mais irrelevantes pra história. E alguns deles também bastante caricatos. E o filme, ele aborda bastante ali acontecimentos dramáticos e situações problemáticas da vida do casal, e eu acho que isso facilita bastante pras pessoas se engajarem com o filme, se identificarem com alguma cena, porque outro já passou por isso, ou alguém próximo já passou por alguma situação que aparece ali. E a direção é do Eduardo Weisman e do Rodrigo Van Der Putt, que já fizeram outros filmes brasileiros também. E os dois ali em entrevista, eles comentaram bastante ali sobre dois pontos principais que eles pensaram pra esse filme. Um, que é o lado da comédia, eles queriam que o público se divertisse muito com as piadas e as cenas engraçadas, mas eles não queriam deixar de lado o romance entre o casal também. Eles queriam que realmente fosse uma comédia romântica e que as pessoas se identificassem com aquela história de amor. E o destaque aqui de atuações, eu diria assim, Rafael Portugal, adoro, acho que ficou perfeito no papel. A Cacau Protássio, que tá também super legal, acho que os dois funcionam bem ali naquela situação. E a Evelyn Castro também, que eu achei que ela deu um tchan ali pro filme muito bacana. E a própria Cacau Protássio também em entrevista, ela comentou ali sobre esse clima de diversão ali desse set de filmagem, que em vários momentos eles interrompiam as gravações de tanta gargalhada que eles estavam dando. E também dessa expectativa que eles têm das pessoas se identificarem muito com esse sonho de casar. E de verdade, assim, a gente absorve bastante esse clima de comédia, esse clima leve do filme ao assistir ele. E pra quem curte ali uma comédia despretensiosa, leve, bem gostosa de assistir, a gente recomenda bastante esse filme. Então a nossa nota final pro filme Juntos e Enrolados é 13,5. Lembrando que as nossas notas vão de 1 a 5 e seguem os nossos critérios de avaliação. Então se tu concorda, não concorda, comenta aqui embaixo, dá um like e te inscreve no canal pra ficar por dentro dos próximos vídeos. E até a próxima! E aí